Olá pessoal sejam bem vindos a um novo vídeo, isto é Burn Out Paradise City não é só Paradise, mas já estamos em Paradise City e eu estou aqui com o Palu Trollin Yoooo me quei e com o Baco Olá a.k.a. Ser Dion e já aqui, peço desculpa E eles se vocês olharem ali para o radar eles estão ali alguns Eu estou a seguir a lista, a pista do comboio mandei aqui um grande assalto mesmo agora Auiiii! 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 It's não sei de quem, das quantas CRD, mas acho que é CRD. É, mandei um grande assalto. CRD o quê? A menos as minhas iniciais. Tá aqui alguém, tá aqui alguém, tá aqui alguém! És tu! Sou eu! Amarelo! Passei por ti! Botei com o pau. Ok! Não és tu! Ah, isto não és tu! Espera! Espera! Onde é que andas? Ih, que travagem! Esta é porcaria! Tem umas travagens muito esquisitas! É o fundo! Travar é no quadrado, certo? Ai, que espeta! Ah, desbastamente, yeah! Estás com... Ah, tu estás com o comando PS? Estou com o comando, yeah! Ah, eu estou com o 2xbox. 3xbox? Não, mas é comando Microsoft. Ai, ai, vejam, vejam, olhem para mim. É de 560, não, 360. 560 é... Não volta um pouco de esquisito. Estou mesmo atrás de ti, meu! O que é que é isto? Ai, ai, ai! O gajo veio contra mim, meu! Shhh! O gajo veio contra mim! Como é que é? Como é que é? É um frasco! Ok, vamos criar uma partida! Vou criar... Querem que é uma corrida? Eu quero ir ter com o pau primeiro! Quantas rondas? 3... Rondas? Rondas é tipo os checkpoints, não é? Não sei! Não, não! Oi! Não! Nitro, motherfucker! 3 rondas, vá! Não! Yeah, tá bem! Pode ser 3! Ahn... Yeah! Edit Route! Nós podemos editar a... O que é isso? Paradise Drives! Ahn... Wow, what the fuck! Isto é uma... Calma lá! Isto é o travão de mão! Não! Calma! Isto tem aqui o pé das cenas! Ahn... 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 Isto nem diz a quantos quilómetros... Quilómetros de hora é que vamos! E é esta! É... Não diz para não! Não! Isto é ridículo! Isto é que é tão estúpido! Isto é que é tão estúpido! Comprem! Vai valer pena! Next Round! Acho que é isto! Ah! Travar é no... É no L2, Paulo! Ah! Boa! O coisa... O X... Supostamente é o quadrado... A votar na PS... Ahn... É... É... Travão de mão! Travão de mão, é! E mais atrás! Ela riu... BOOM! VILHETA! Só apareceu... Só vi... PUM! E depois pala o troll! Vocês podem pegar os vossos carros! Ou reparar os vossos carros, sabia? Eu não fui taken out! Porquê é que só as minhas fotos é que aparecem? Hahahaha! Ódio, gajo! Hahahaha! Ok! Vamos lá! Não podeste as tuas, vá! Que fogo! Eu não! A minha webcam não está ligada! Ainda agora fui reparar o carro! Vá, vá! Pois a próxima vez que gravarmos eu ponho a minha webcam! Só para... Fui taken out, man! Take down! Não é taken out! Ah, agora é taken out! Olha o gajo! Foda-se! Um gajo toca um bocadinho com o carro, parte logo o líder! Não, vais logo a voar mesmo! Ok! Tem que se pôr gasolina! Agora é... Start Event! Start Event! Race Launching! Ok! 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 O carro vamos com esses, não é? É o único que há! Comédia! Já também acho! O vermelho! O vermelho! Azul! O tempo restante! Olha o quadro! Vai, ô Paulo! Vai! Quais-te que coure? Ah não! Só dá! Eu vou vermelho! Calma lá! Isso dá para escolher! O que é isto? Olha! Não pus! Esta vai ser a pista! Nós vamos começar ali no verde! Temos fazer aquilo tudo! Ai! Jesus! Eu enganei o meu pulso de 3 rondas! Portanto, provavelmente só vamos gravar numa! Não interessa! Ei! Carago! Ok! Estamos todos em filinha pirilau! Eu estou atrás! Pronto! Tem que ser! Espera aí! Ih! O meu carro está todo cagado, meu! O meu único todo partido! Vem cá com outro público! Teres de começar a reparar os carros lentos de vidros para as colíbeiras! É lá! Há tipo uma cena no mapa que é tipo uma ferramenta! É! É tipo umas bombas de designate! Yeah! Tchau! O que é que vou ser mais rápido, porra? Temos o boost! Aqui existe nitro! Ah! Eu também tenho a olhar, porra! Já dá a ver! Bora! Ah! Bora! Não! Mas está fixe o jogo! Anda cá Palu! Anda cá! Olha! É naquela cena! Se passares ali à direita! Se passares por aquilo! Aquilo é para reparar! Aquilo acho que é só bomba de gasolina! Rebastece! Foda-se! Rebastece! 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 Uma coisa muito engraçada neste jogo é que, por exemplo, imaginem que a gente tem que virar à direita! Não há tipo sinalização! Não! O carro faz piscas! Automaticamente! A sério? Yep! Ah! Isso é tipo... Os piscas são os nossos co-pilotos! É a pilota! Tchau! Tchau! Tema! Estame! Tema! 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 Acabou que este venho! Oh! Não! Andaste o gajo à direita a mim! Eu? Apá! Quantos viaste? Ele também! Foi um contramão para o rimas do teu nitro! Sério? E? Não vamos jogar nisto jogo há vinte minutos, já seríamos as merdas todas! Eu já jogo este Burnout há anos! eu já desde o Burnout 1 eu cheguei 1 na Playstation 2 que era simplesmente a Moca total pela merda, não gosto nada de Burnout sempre cheguei a Need for Speed até eu jogava os dois, não é? é a mesma cena que Battlefield e Call of Duty ou PS e X-Box também gosto demais da PS3 mas é por isso que tem uma vai carro vai carro, escolho-te a ti escuta-te ai carago, fui pela ribançar abaixo merda, estou aqui espalha-te oh merda, não fui por ai fui pela ribançar abaixo oh pai, tem que sair estás mesmo atras de mim cheira-lhe a cu, cheira-lhe a cu eu não sei como é que você olha para atras eu nunca vejo os atalhos, carago estarei mesmo aqui a cheirar-me o carago tchau ai ai que riso meu deus estarei tão brutal estarei tão brutal eu estava em cima de ti ai ai partiu o carro toda outra vez eu também não fiz estarei eu já estava a ver que aquilo ia acontecer porque eu não tinha nitro então não consegui dar aquele boost precisava oh meu po, oh Nyx eu já te apanho já já eu apanhas olha eu já passei dois ataques olha eu gosto muito da condução não tenho que travar pois é, não tens de travar neste jogo mas também não travas ele trava sozinho contra a parede foi pelo rio abaixo carago ai não ai pareces o homer simpson ok ok isto é não estás a ver paulo já caaste tu cabrão foda-se ah ii contra a parede ai eu fui direito a um camion um camion eu vi o acho camion não 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 pronto já parti o carro outra vez ai é que carago parece o ali tu nos jogos ficas sempre em ultimo pois é ai é meu então olha vou te dar as minhas desculpas tenho poucos fps minha placa gráfica é uma merda estou a gravar com isto em 720p deixa ver mais não acho que a desculpa verdadeira é só um nabo é uma merda vocês vão ver em janeiro vão espetaste eu queria perder aquele placar não consegui sempre eu com os gorrinhos esta condição esta condição é um bocado fácil e estranha é fixe agora é a esquerda olha a pisca é o pisca para a esquerda é o pisca pisca ele está à direita e pisca pisca qual é a outra música que inclui pisca pisca também há está e embora carago vocês já vão no caraças eu não estou a seguir as linhas eu estou mal se vê as escadas de marcha atrás como é que se vê o mapa é no select oi 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 não sei o que me entende eu estou sempre em frente iiii jesu eu não tenho ninguém dentro do carro é para nada run carro ok ea era por aqui eu não falhei a virar é a tua viragem foi eu falhei fui dar a voltinha calma la eu não sei para onde é que eu estou a ir eu acho que ele pescou ou não eu não sei para onde é que eu estou a ir acreditem calma pô não era isto queria passar para isto também isto está rápido demais por mim ok e por isso agora fica paranoica será que ele pisca ou não pisca eu não sei eu não sei ai ok acho que é por aqui hum fonix ok ok esquerda eu não sei quem é que veio reparar o carro mas é muito rápido de certeza que não é telessegura no monstro no fortidade de meus fontes é também é assim ok é telessegura não é só mesmo passar o de... aia o meu dios wrecked já fui com o caraco e o comando está a vibrar a aparecer é que eu não sei para onde é que... ai é para aqui bom eu acho que me estou a safar calma enganei-me eu nem sei para onde é que é é o pisca Eu sei, mas eu estou dentro... Quais pisca? O meu carro não pisca. O meu carro não tem piscas. Foda-se. Eu não era para aqui. Já passei um. Oh, meu Deus. Olha, eu vi agora o palo ali em cima. Eu não quero ser um amigo. No way, no way. Think you need a new one. Hey, hey, you, you. I can be your girlfriend. I don't want you to be my girlfriend. Please don't. Qual dica? Se fosse Everloving, mas Everloving já tem quantos anos? 30, quase. 27? Tem nada. Tem o quê? Estás parvo? Não, mas já tem 30 e tal. 32, pai. E tu tens 5. Não, já olhaste bem para ela. Qual é o problema? E o Johnny Depp também já tem 50, meu. Ah, o Johnny Depp já tem 50. É, está tudo. Algumas pessoas que dizem o Johnny Depp. Johnny Profundo. Não, não. Não, não. A seguir a gravarmos isto. Vamos ver a quantidade que ela tem. Ou se alguém souber que escreva nos comentários. É preferível que já sei que nos vamos esquecer. E assim sempre que recebemos alguns comentários no vídeo. Não somos Foreverloving. Que eu fui ver agora. Pronto. Meu, a não sei que volta é que tu foste dar. O que? O que? O que? Eu estou a correr sozinho. Ok, enganei, mas acho eu. Eu estou a correr sozinho o quê? Então vocês estão no cara assim? Até as babas, esperamos pelo Baco. Espera, tu estás em terceiro. O Baco está à tua frente, Ricardo. Não estou nada. Então o quê? Estás em primeiro? Estás a brincar comigo? Agora eu estou. Já bati outra vez. Por é que esta merda me está a mandar para aqui? Não sei, mas estão pedindo para eu virar à esquerda. Agora vi o pisca, agora vi o pisca. Eu acho que conheço os vossos piscas, mano. Espera aí. Eu estou a ouvir qualquer coisa. Eu acho que a minha gata está aqui no quarto. Há porque tinha ouvido a guitarra. Agora estou a ouvir cenas com as minhas merda. Pumba. Pronto. E olhar para o lado. Espetei-me aqui contra o cá. Contra o cá. Ok. É para aqui. 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 Já só faltam este checkpoint e último. Ah, agora é que fazes o pisca ao nabo. Ai, eu estou a frente do palo. Cuidado. Ihhah. Eu acho que esta merda me estava a mandar para trás. Resmiro a volta. Resmiro a volta. Olha lá. E agora qual é que é tu? Desculpa, Baco. Os FPS vindo-se aqui. Por acaso estou com 25 FPS. Não, mentira. Estou com... Carago, faz mais atrás. 30. Ah, agora 30. Foda-se. É porque eu tinha esse computador. Um computador assim. Não, o meu é melhor que o teu antigo. Vamos lá, tem calma. Pois, ainda por cima. Para tu vês. Uuuu. Espera aí, Baco. Eu já tenho conta. Uuuu. Já reparei o carro, maninho. Uuuu. Ai, vai-se meter meu manho à frente. Uuuu. 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 Ups. O que? Plane. Quanto nasce o que o cara dele vai perfume? Foi demais, entendeu? Justine. Eu só sei que está-se ... Esta aqui a meta. Oh, pronto. Uuuuh. Seguindo todo para o meio da corrida. E ai filha da mai. Espera que eu ainda apanho o barco. Não, já não, já não. Até estou muito longe. Olha aí alguém. Oh f***, quero um atalho aqui. Oh my god. Oh my god. Vocês têm que ver o vídeo. O meu vídeo. Eu fiz aqui uma volta tão linda. 180. Oh my god. Oh my god. Oh f*** da p***. Oh my god. O que é que é um? O que é que é um? O que é que é um? Vocês têm que ver o vídeo. Eu dei aqui um de 180. Eia meu deus. Minha nossa senhora. Muito bem. Já acabaram? Já acabaram? Eu já acabei. Já, tu ficaste em último. Tecnicamente. Não, eu fiquei... Por que é que me aparece aqui? Ser e um finis de corpo. Ah, caralho. Ah ok. Já. Revenge. Betch. Yeah. Epa, estou a curtir disto. Estou a curtir disto. Também eu. Isto foi só a primeira ronda. Vamos deixar as outras rondas para outros vídeos. Exato. Está bem? Está certo. Então vá pessoal. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar um gosto. Portem-se os meus. E vejam, subscrevam o canal do Paulo e do Baco. E o do Ricardo. Também. E o do Paulo. E o do Paulo. Estava a falar para os meus inscritos. Mas já. As perspetivas deles vão estar na descrição e vamos nos preparar para as próximas rondas. Tchau. Bye bye.